Olá pessoal, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Seu Vira CX Galera, e hoje, mais uma vez nesse vídeo, irei te mostrar aqui o passo a passo de pedir cartão através do Serasa e Crédito, tá bom? Dessa vez estou aqui com uma oferta de cartão do Banco Pan com limite inicial de R$ 600,00, né? Inclusive, já comecei a fazer aqui o pedido da proposta, porém decidi mostrar pra vocês aqui um pouco do passo a passo, tá bom, galera? E aqui vocês podem ver, né, que esse é o cartão do Banco Pan com anuidade zero, né, não é cobrado nem o valor aí de anuidade porém o limite inicial de R$ 600,00 Aqui abaixo tem mais uma oferta do Banco Pan Chance de aprovação média, tá, galera? Que é um cartão Gold do Buscapé, né, que também é emitido pelo Banco Pan e o limite inicial de R$ 600,00 com anuidade zero, tá bom, galera? Sei que não é fácil a aprovação aí pelo Serasa, né? Muitas pessoas pedem e são negadas e muitos outros, quando pedem, ficam em uma análise eterna não chega nunca um retorno aí de aprovação, né? ou de negativa Mas nesse caso, irei solicitar esse cartão do Buscapé emitido pelo Banco Pan, tá bom? Vamos ver aqui os benefícios que esse cartão oferece Vou clicar aqui em mais informações Aqui abaixo, pessoal, tem mais uma opção aqui do SX Porém, a gente sabe que ele não aprova, né? A pessoa pede e não é aprovado nunca Então aqui vamos ver os benefícios, né, do Buscapé Aqui ele informa que é zero anuidade Todos os benefícios de um cartão de crédito Mastercard Gold sem anuidade Conte ainda com o pagamento por aproximação, né? A famosa tecnologia contactless E aqui tem o cashback Receba até 2% de cashback em suas compras com o cartão Buscapé Aqui em outros, a gente tem disponível Com o seu Mastercard Gold, você tem a segurança de adquirir o produto E saber que ele está protegido por danos acidentais Roubo ou furto qualificado Você aumenta a garantia dos produtos que comprar com o seu cartão Buscapé Caso encontre um preço menor após sua compra O cartão Buscapé te devolve a diferença Legal, né, galera? Essa função aqui E aqui mais abaixo tem algumas informações aí a respeito do cartão, né Pedir seu cartão é fácil Responda algumas perguntas do nosso parceiro Revise todos os detalhes do seu pedido Confirme seu pedido E aguarde sua análise de crédito E aqui, a quarta etapa, você vai receber o resultado do seu pedido E aqui tem um detalhe do cartão, né Que é o cartão PAN Gold, Buscapé Limite de R$ 600,00 Bandeira Mastercard Emitido pelo Banco PAN SA Anuidade grátis Aqui tem a taxa de juros rotativo, né Que a taxa média aí Segundo ele é de 0% ao mês, né Custo efetivo também 0% ao mês Aqui abaixo ele te dá algumas informações, né Sobre o crédito Aqui tem o termo do parceiro E também tem o documentário disponível para você estar baixando Aqui a autorização E após conferir todos esses procedimentos aqui, galera Você vai vir na opção Pedir cartão Bom, galera, nessa quarta etapa aqui tem a opção ofertas, né Receba as melhores ofertas para o seu perfil Aceita receber ofertas por e-mail? Sim Aceita receber ofertas por telefone? Sim Aí em seguida você vai vir na opção continuar Aqui vocês percebem, galera, que deu um erro Mas a gente vai vir na opção tentar novamente Provavelmente vai voltar para a tela inicial Vocês podem ver aqui, ó Voltou para a tela inicial Agora a gente vai dar um corte aqui no vídeo, galera E vamos nos direcionar lá para o Serasa Cred, né Geralmente está dando aqui alguns erros no aplicativo do Serasa No entanto, a gente pode ir pelo Serasa Cred Que provavelmente vai dar certo a conclusão do pedido Bom, pessoal, como vocês podem ver Eu já estou aqui no Serasa Cred E aqui eu informo o seguinte Bora finalizar esse pedido Continue e aproveite essa oferta, né Como vocês podem ver Vou dar continuidade aqui A nossa proposta do cartão BuscaPé Que foi iniciada pelo aplicativo do Serasa E agora a gente está aqui no Serasa Cred, tá bom E aqui tem a opção continuar pedido Nessa tela ele vai te dar a revisão do pedido Você vai estar confirmando aí se está tudo ok Se realmente aí o limite é o que você pediu A bandeira, a variante, todos os benefícios E após conferir aqui tudo que esse cartão oferece Galera, você vai vir na opção enviar para análise Provavelmente esse daqui se for aprovado Vai demorar um pouquinho para ter um retorno, né galera Geralmente os outros cartões aí demoram um pouquinho Para estar dando uma retornada para o cliente Informando se foi aprovado ou negado Aqui o seu pedido foi processado, né Que ele dá o número do pedido E o e-mail que na qual eu irei receber o retorno aí Da análise Acessar meus pedidos, né Aqui eu vou ver todos os pedidos, né Que eu já fiz pelo Serasa Cred Vocês podem ver aqui, né A gente pediu agora há pouco BuscaPé E ainda está em análise pelo parceiro E assim que eu receber o retorno do parceiro Irei te informar se foi aprovado Ou negado nesse cartão, tá bom Então se você gostou aqui desse vídeo Deixa abaixo seu like Se inscreve em nosso canal E a gente se encontra no nosso próximo vídeo Valeu E aí E aí